E depois de 6 anos de game, finalmente ela está de volta MP5 lançada no CSGO Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dream Team.gg A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações No Dream Team.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO Você é guiado da melhor forma possível para te tornar um de um Pro Player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dream Team.gg, o primeiro link da descrição O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, hoje é mais um vídeo sobre uma atualização do CSGO, cara Uma super atualização Há mais ou menos duas semanas eu já postei um vídeo falando sobre o lançamento oficial do Panorama U Daquela nova caixa, com 17 novas skins e 4 novas facas E o CSGO não para de atualizar, velho A Valve acordou, né? O gigante acordou E ontem, no dia 15 de agosto A Valve lançou uma nova arma A MP5 E eu quero dizer que a MP5 já não é uma novidade na história do Counter Strike No Counter Strike 1.6 já tinha MP5 Ela era inclusive uma SMG muito utilizada Ela batia de frente com a maioria dos rifles E não só no CS.6, a MP5 também não é uma novidade no CSGO Porque já tinha a MP5 nas versões Alpha e Beta do CS E aí eu não sei o porquê Mas no lançamento oficial do jogo, que aconteceu no ano de 2012 A Valve, por algum motivo, decidiu tirar a MP5 E depois de seis anos de game Finalmente, ela está de volta MP5 lançada no CSGO E pra quem jogava o CS.6 Não é o meu caso, mas eu estudo o jogo, então eu sei Mas pra quem jogou ou pra alguém que já assistiu algum vídeo de CS.6 Deve ter notado uma diferença já Porque a MP5 do CSGO tem silenciador Diferente da MP5 do CS.6, que não tinha o silenciador E outra coisa Agora ela não se chama apenas MP5 Ela se chama MP5SD E galera, a MP5 foi sim uma surpresa Mas eu não posso dizer que foi algo inesperado Ficou meio redundante isso, mas vocês vão entender Porque já faz muito tempo que aquela galera Que abre os arquivos mais ocultos do CS Achavam diversas imagens que indicavam Que o CSGO já trabalhava com a inclusão da MP5 E essa teoria só ficou mais forte Quando o CSGO lançou o beta do Panorama Wii Porque quando o CSGO lançou esse novo Panorama Começou a ter esse boneco aqui, ó Na frente da tela desse boneco Esse boneco que fica aqui na tela inicial do CSGO Você pode colocar ele pra segurar a arma que você quiser Bem, quando saiu o beta do Panorama Essa galera aí que fica operando o CS pra achar coisas escondidas Eles descobriram que tinha um movimento secreto Que não se adequava a nenhuma arma E tudo levava a crer que esse movimento secreto Era pro boneco inspecionar a MP5 Então sim, pessoal A MP5 é uma novidade Mas é uma novidade já esperada por nós Olá galera, já estamos aqui no CSGO Com a MP5 equipada Então pessoal, vamos aqui realizar alguns testes E ver se a gente consegue tirar alguma conclusão Pra ver o que que tá melhor A MP5 ou a MP7 Eu vou admitir que eu não era muito fã de MP7 não Eu quase sempre optava por MP9 ou Mac10 Mas eu não era tão fã de MP7 não Então, pra mim, o lançamento da MP5 caiu bem Porque agora eu tenho uma outra opção Pra colocar no lugar da MP7 E pra quem não entendeu ainda É assim que funciona, pessoal Você tem que optar entre a MP7 ou entre a MP5 Como você faz isso? É só vir aqui no seu inventário Equipamentos E aqui você escolhe se você quer equipar a MP5 ou a MP7 Você também pode escolher entre equipar uma pra CT e outra pra TR ou vice-versa Vou aproveitar que eu estou aqui no meu inventário E vou lembrar vocês Que aqui no canal eu tenho uma promoção Todos os vídeos que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Então, mano, deixem um like Se daqui em 24 horas o vídeo estiver com mais de 5 mil likes Eu vou sortear essa linda USP Cyrix Pra todo mundo que comentar aqui no vídeo Hashtag MP5 Então comenta aqui Hashtag MP5 E daqui em 24 horas eu fixo um comentário aleatório O comentário fixado vai levar a skin de USP Cyrix pra casa, beleza? Mas vamos lá, galera Sem muita enrolação Falando aqui sobre a arma Bem, como eu já disse Ela é uma arma silenciada Assim como a USP e a M4-1S Só que tem uma diferença A USP e a M4-1S Você pode tirar o silenciador Já a MP5 não tem essa opção Então se você quiser jogar com ela Você é obrigado a jogar com o silenciador Vamos aqui para os dados da arma dentro do jogo O preço de compra dela dentro do game É de 1.500 dólares Ela tem um total de 30 balas no pente e 120 reserva No mata-mata você ganha 11 pontos matando com ela E no competitivo você ganha 600 dólares Ela tem 27 de dano 12 de taxa de disparo O controle de coice dela é 85 Alcance de precisão é 15 metros Penetração em proteção é 125 Poder de penetração é 1 Ou seja, é bem ruim E o poder de parada é 100 Então daqui a pouco a gente compara esses dados com a MP7 Porque daí a gente consegue ter mais ou menos uma base Para saber qual é melhor Mas eu já queria dizer pessoal Que isso daqui é uma questão de adaptação É que nem famas e UMP Tem gente que prefere comprar famas Num round forçado do time adversário E tem gente que prefere comprar a UMP Vai de cada um, cara Você tem que ver qual é a melhor arma Para o seu estilo de jogo E treinar bastante com aquela arma Eu aqui, pela primeira vez jogando com a arma Estou estranhando bastante Mas é exatamente porque eu estou jogando com ela pela primeira vez Se eu treinar com ela Eu vou me aperfeiçoar bastante Eu vou ficar mais familiarizado com ela E provavelmente o meu rendimento com essa arma Vai ser bem mais alto Mas vamos lá Vamos testar aqui o recoil Então eu vou atirar na parede Sem controlar o recoil Só vou atirar Beleza? Então vamos dar um tiro aqui Vai Segurar o peixe todo Tá, é o famoso 7 É o famoso 7 Vai, vamos tentar mais uma vez É o famoso 7, galera É o famoso 7 Vamos tentar aqui Numa distância um pouco maior Aqui, ó Essa distância aqui Vai, vamos ver É, aí já é um 7 bem mais aberto, né? Então pra controlar o spray Você tem que puxar um pouco pra baixo Depois um pouco pra esquerda Então vamos tentar controlar aqui o spray Aqui, ó É, não é muito difícil não, galera É só você puxar o mouse um pouco pra baixo E no final um pouco pra esquerda Deixa eu repetir aqui, ó Pra vocês verem É, não é muito difícil não Claro, em longa distância Isso fica muito mais difícil Agora, pessoal Testando a MP7 Vamos começar testando aqui o recoil Depois a gente vai pra aqueles dados técnicos Bem chatos Então vamos lá Como é o recoil da MP7? É, é um 7 Só que é um 7 um pouco mais curto Vamos testar de novo aqui, ó Uma distância mais curta É, é um 7 mais curtinho Vamos ver aqui Em uma distância um pouco mais longa, vai É, o 7 bem aberto Então, assim O recoil não é tão diferente, pessoal Vamos tentar dar uma controlada aqui No spray da MP7 É, o recoil não muda muito não De verdade Se você quiser jogar com o MP5 no seu CSGO Dá de boa Só que assim Por enquanto Não dá pra jogar no competitivo Por quê? Já que a arma acabou de ser lançada Ela ainda está em fase de teste Então é bem capaz Que antes dela ser lançada Oficialmente no CSGO Ela sofra algum nerf Ou algum buff Não sei Ou seja Ou ela fique pior Ou ela fique melhor Mas até lá Você pode sim jogar com o MP5 Em mata-mata Casual Só não dá pra jogar no comp Só que eu não sei o que aconteceu Que ontem eu vi no Twitter Um cara da T1 Fazendo um clutch Me parecia um campeonato Num jogo oficial Da MP5 Não acredita em mim Então olha aí o clutch Vai ser por aqui A C4 já está O tempo é curto demais Pra fazer a rotação lá Pro bomba da A Então tem que estar ligado Aqui pro bomba da B Detalhe que ele está sozinho Marcando naquela posição Agora ele já vai ali Spotando Faz uma smoke Olha só o avanço Ali pra cima dele Ele vai segurando O MP5 Cantando a estreia aqui da arma Já vai fazendo fila Nas mãos do IDK Mais um jogador Pra finalizar o TRK Chega pela região do CT E coloca aí A última aqui no bolso 3x0 Começando muito bem Aqui essa grande final Agora galera Vamos lá pros dados da MP7 Ela também tem um custo De 1500 dólares Dentro do game A munição é a mesma 30 barra 120 Prêmios pra matar No mata-mata 11 pontos E no competitivo Eu não sei Mas eu imagino que também Seja 600 dólares Dano 29 Taxa de disparo 12 Controle de coice 85 Alcance de precisão 15 metros Penetração e proteção 125 Poder de penetração 1 E poder de parada 100 Galera Pra resumir todos aqueles dados De dano Eu fiz alguns testes E basicamente funciona assim Pra matar Você precisa dar 2 tiros na cabeça E no peito Você precisa dar 8 tiros Cara É 8 tiros É bastante Mas Se você tiver uma boa precisão Aí na cabeça Mano É de boa Porque ela dá tiro Bem rapidinho Mano Uma vantagem bacana É que assim como o MP7 Você pode dar tiro Andando Se você controlar Ele mano Pega uma precisão bacana Ó 1 2 2 na cabeça E no peito Ó Vamos contar aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 É Foi 7 No meu último teste Tinha sido 8 Mas Tá na média E galera Agora uma teoria minha Que faz bastante sentido A última arma que o CSGO lançou Depois do lançamento do jogo Foi o revólver E assim que eles lançaram o revólver Eles lançaram também Uma caixa chamada Revolver Case Que era uma caixa que tinha 17 novas skins Como todas as outras caixas Só que um dos itens mais raros da caixa Era o revólver O revólver fade Então mano Será que teremos aí Em breve Uma próxima caixa Chamada MP5 Case Não sei Ou uma outra caixa Com qualquer outro nome Com uma skin de nível culto Ou seja Uma skin vermelhinha Pra MP5 Seria bem bacana Porque né Agora não tem skin pra arma Pô Aí é chato Mas é isso aí Manos Eu espero que vocês tenham gostado Desse review aqui Da nova arma da MP5 Acredito que eu tenha trazido Bastante informações interessantes Pra vocês E mano Não perde tempo não Abra o jogo aí Abra o mata-mata E começa a treinar com a arma Porque é uma arma interessante É uma arma pra ser estudada Ela mata E é isso aí Manos Lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias Às 19 horas Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou